O Brasil sofre com a proliferação desenfreada do mosquito. O número de casos ano a ano é um número extremamente elevado e isso tem repercussão não só no sistema de saúde, mas no próprio sistema produtivo. As pessoas que adquirem a dengue, mesmo que não precisam ser internadas, elas perdem dias de trabalho, ficam adoentadas. Então, o impacto social é enorme. O dengue é um problema maior no mundo e, em particular, o Brasil tem sido muito forte por dengue. Há infecções em centenas de milhões de pessoas cada ano, fazendo milhões de pessoas muito delas. Então, há uma necessidade importante de ser abordada pelas vacinas que estão sendo desenvolvidas pelo MSD e pelo Butantan. Todo o verão são feitas campanhas intensas com a população. Eu acho que isso tem sido muito importante para a redução da ocorrência de dengue no Brasil. Mas uma vacina seria extremamente importante para que nós pudéssemos controlar a doença efetivamente. Essa é uma parceria única que está sendo feita entre o Instituto Público, o Instituto Butantan, e uma empresa privada americana. É uma das maiores produtoras de vacinas, a Merck Sharp Dome. Ela tem um contexto que as duas empresas vão se utilizar da mesma cepa para produzir duas vacinas diferentes. Então, vai existir uma colaboração tecnológica que vai ajudar tanto o Butantan no seu desenvolvimento e acelerar essa vacina para estar disponível no Brasil, como também vai ajudar a MSD a desenvolver a sua vacina e disponibilizar essa vacina em outros países. O que tem de inovador é que o Butantan passa a ser visto como uma instituição capaz de contribuir com um outro parceiro, e não apenas naquela posição de receber contribuição ou ajuda. Então, essa parceria é muito gratificante, eu acho, para ambas as partes, porque elas estimularão e possibilitarão um crescimento mútuo. Na América do Sul, é estimado que o dengue custe à sociedade mais de 3 bilhões de dólares por ano. E, portanto, ter uma vacina que poderia proteger a população contra o dengue tem uma grande chance de não apenas melhorar a saúde, mas também melhorar as condições econômicas dentro de qualquer país que vive o dengue. E eu acho que essa parceria vai garantir que esse dados seja distribuído corretamente, que isso seja interpretado e que seja útil para todo mundo que também está desenvolvendo a vacina do dengue. Porque existem outras pessoas em todo o mundo que estão desenvolvendo a nossa vacina. MSD tem uma experiência em vacina centenares, uma experiência que pode realmente que a vacina não seja ser uma vacina aprovada no Brasil, mas uma vacina global. O Instituto Butantan e a farmacêutica norte-americana MSD fecharam um acordo para desenvolver a vacina contra a dengue. Mais rápido, uma vacina global ganha a MSD, ganha o Brasil, mas, sobretudo, ganha nas pessoas e ganha a vida. O desafio. O desafio. Synergies. Fantástico. A dream. Cooperação para a saúde. Transformative. Innovative. Confiança. Exciting. Amazing. Imagino é aagem. Fui, senão. Fui. ину Gold menu. Professões, assim, para-se, eng wowaridos, foarte jovens e pelas... ...ppen da semana, lógico e fode, com essa noção até definitiva de cada um pouco com certeza. Aqui olha o mundo com o Brasil, um sistema de informação e Salutиров STEM. Obrigado.